Eu estou sofrendo muito por causa da minha vizinha Todo dia vai lá em casa, camina e saia curtinha É vendedora de roupas, também muito malandrinha Quando chega no portão, diz ela que a obrigação é ir tirando as calcinhas Entra balançando a crina, mexendo com as minhas meninas Ali antes de sentar, diz que se sentiu sozinha Resolveu me visitar, pra tomar um chimarrão E com as meninas a brincar Ali sai tanta besteira, no meio da brincadeira Ela diz toda faceira, pois eu gosto é de chupar Minha mulher é ciumenta, e ela é um avião Ali perto do fogão, eu me sinto um cachorrinho Mas falo pra este povo, sei que é muito perigoso Mas se torna mais gostoso Tomar mática vizinha, tomar mática vizinha Chupar junto com a vizinha Sei que é muito perigoso Mas se torna mais gostoso Tomar mática vizinha Tomar mática vizinha Chupar junto com a vizinha Sei que é muito perigoso Mas se torna mais gostoso Tomar mática vizinha É, é bem bom mesmo No final de tarde assim a gente sentar na sombra Tomar um chimarrão com a vizinha A comadre também